Oi amores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou trazer um vídeo de rotina. Gente, eu não arrumei nada aqui dentro de casa, porque ontem eu lavei um monte de roupa, né? Então eu gravei pra vocês, ainda tem mais um monte pra poder lavar, vou lavar tudo aqui. Agora que eu coloquei feijão no fogo, né? Que vocês estão escutando. Muita gente tava me pedindo vídeo de rotina, né? Eu gravei o penúltimo vídeo na cachoeira do meu namorado, muita gente gostou. Anteontem eu gravei fazendo uma jantinha pele especial que ele queria, né? E assim, gente, sempre tem críticas. Hoje em dia eu entendo isso e sempre também tem pontos positivos, né? E também estavam me pedindo vídeo maior, vídeo de rotina. E hoje eu decidi que, como a minha casa tá precisando de arrumar, não vou dar faxina. Eu decidi gravar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês como tá. Os meninos estão ali assistindo na área e vamos conversar. A coberta aqui tá limpa, viu? Não vou trocar. E a da cama do Felipe também. Não vou trocar, porque eu troquei ontem. Essas aqui é tudo pra drobar e guardar. Que eu lavei tudo ontem. Olha o tanto de roupa, gente do céu. Tinha muita roupa. Tem uma princesa aqui. Ei. Ei, filha. Dá um olho aqui. Dá um oi aqui, né? Manda um beijinho, manda. Cadê seu irmão? Pois é, gente. Aí pra cá. Pra cá, ó. Tem esse tanto de louça aqui, né? Que eu vou lavar também. O Felipe tá ali. Deixa eu tomar uma água. Olha, amigo. Olha. Tá tudo bagunçado. E agora vamos começar a arrumar. 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 Se inscreva no canal Pessoal, também gostaria de falar pra vocês do canal da Francisca Clébia Gente, lá ela grava comprinhas do mês dela de supermercado Ela grava rotina de dona de casa, né? Faixina, organização, receitas Também ela faz live Gente, é um canal, assim, desses que vocês gostam de acompanhar, né? Como vocês acompanham o meu De rotina, organização, tá bom? Ela grava-se muito, assim, pra dona de casa, né? Pra você ter inspiração, de cuidar do seu lar, tá bom? Ela faz receitinhas Ela mostrou também o presente de dia das mães que ela ganhou Então eu vou estar deixando o canal da Francisca Clébia Aqui no primeiro link da descrição do vídeo de hoje, tá bom? Vocês vão lá, gente Eu garanto que vocês vão gostar bastante É muito bom o canal dela Se inscrevam E falem lá que veio por mim Que ela vai ficar muito feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau 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 Não se esqueça, gente De me seguir lá pelo Instagram, tá bom? O link eu sempre deixo aqui Na descrição Se você quer divulgar o seu canal Me chama lá pelo Instagram, gente Que tem novidades nas divulgações, tá bom? Só me procurar por lá que eu vou falar valores Pra gente poder estar divulgando Não esqueça do like Pra ajudar na divulgação do canal Comenta e compartilha, gente Pelo menos com um amigo pra me ajudar Um grande beijo, agora eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo Até o próximo vídeo, gente Deus abençoe